Música 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 Morae amém Sucura amém Vataar marre Nói horre amém Ára dara da hola Comorae amém Sucura amém Vataar marre Nói horre amém Ára dara da hola Comorae amém Piava dha non jayena Máne mora batiya Yárava dine se kena Sudharé á da tiya Ré soha khí Piava dha non jayena Máne mora batiya Yárava dine se kena Sudharé na da tiya Mbani posala amém Vyar te kohaniyá amém Quohaniyá amém Sucura amém Vataar marre Nói horre amém Ára dara da hola Comorae amém Sucura amém Vataar marre Nói horre amém Ára dara da hola Comorae amém Githsanghit recording a studio Dillli Mbani Mbani